Salve galera da Groove TV, vídeo novo se iniciando, ali em Nígera na área E aí pai, dormiu bem? Salve, salve galera, bom dia, dormi bem pra caralho hoje, graças a Deus Mesmo assim tá debilitado né pai? Tô, mas essa noite foi boa Acordo morrendo de fome né? O que você tá metendo pra dentro? É aveia? Que aveia, foram 80 gramas de aveia e 100 gramas de frutas vermelhas Que é morango, mentilho e amora, é isso? E mais 60 gramas de whey, é a primeira refeição Nossa, isso é isso que te sustenta pai? Não, depois a próxima refeição é zero carbo né, que é só 200 gramas de turkey Mas vamos lá, isso aí, vamos seguir o plano Caraca velho, tô com... E você tá só na... Meia pãozinho com ovo, e esse ouro aqui do meu lado aqui é meu né? Só aqui assim ó, sapiando, ainda tá abertinho assim, é fácil de... Cadê o Nesquik? Cadê o Nesquik? Ali pai, Nesquik é o segredo velho, ó O Nesquik é o Nesquik aí, pai, ó Caralho, mano Já tomou Nesquik na vida? Mano, eu nunca... Fazia muitos anos que eu não vi esse na minha vida, cara É verdade Eu tô com racha né, mano Caralho, velho Nesquik é foda, né, velho Esse é o segredo Esse é o segredo aí, mano Então é isso, galera Vídeo nosso iniciando Eu vou fazer minha primeira refeição com sucrilhos Com aveia e leite O leitezão da gringa é top, mano Parece que é leite de bezerro, mano Tá pegando o zero Energético esse é o pai? É Mas pode? Pode É zerozão, né Você como nutricionista, né Muita gente, quando eu tava em preparação Me perguntava Red Bull pode Explica a diferença do Red Bull Zero Pro Red Bull normal, né Pra galera que tá em preparação Até mesmo de uma pessoa que tá Com nível de carboidrato baixo Toma o Red Bull Zero Tranquilo Passa a noite Curte a noite Até pra meter um gin, né, mano É, né Caso de caso Mas a questão aí mais é o açúcar, né Essas bebidas parecem que não Mas elas são Tem muito, muito açúcar Isso, as normais As normais E essas outras não tem açúcar Vai com vários adoçantes Ou o Monster tem uma Um pouquinho melhor do que o Red Bull E o sabor é muito melhor E deixa pirado, mano Eu prefiro um açúcar Dá, dá um Dá um gás E cumpre a função Sem acrescentar açúcar na dieta Que açúcar Não acrescenta em nada, assim A não ser quando É uma estratégia Ah, um pós-treino Uma coisa, né Calculada pra você Ali é questão do açúcar E o treino hoje, pai Vai rolar que horas? Ora Já? Fazer duas refeições Muito mais Você vai fazer essa? Mais uma Vai ajudar Amorou Vamos preparar, então Vai treinar o que hoje? Hoje é peito Peito, tranquilo? Boa Dá pra acompanhar? Dá, suave Hoje eu não quis atrapalhar Mas peitão Hoje eu achei muito lindo Pegar a visão Tá mó frio aqui em Ohio Frio e chuva, mano Vai tá rolando foco Segunda refeição do dia, pai Refeição pré-treino Eu falei pato, pato Mas é peru, né, mano? A parada A perua Perua Perua, tô da hora falando pato, mano De novo, peruzinho Cogumelo Salada Quantas gramas aí? 200 Tipo pato Tipo de tanque 150 de cogumelo E salada à vontade Tá com vontade de comer alguma outra coisa fora isso? Ou tá de boa? Quem é o culpado, hein, mano? Puta, eu vou guardar isso aqui no meu quarto, hein, mano? Pode guardar Pode guardar, mano Caraca, mano Isso é pra testar a fé Testar a fé, mano Nesse clique é a mais, hein, mano Mas eu acho bom Porque quando eu tô em preparação e ele come Ele fala que, assim, é pra eu ver quanto eu quero ganhar O quanto eu quero Ah, ele fala isso? Fala Vai Vai Olha o meu, mano Tá só? Caralho O bagulho é diferenciado, hein Ele é maior, mano Ele é mais grosso, mano É, muito mais gostoso Caraca, cara Eles tão testando a sua fé mesmo, hein Mas, ó Sábado a gente vai lá buscar aquele Oreo Oreo de bolo, né, mano Bolo de sorvete A gente vai buscar aquilo lá, mano Caralho Ele gosta de tudo que é crocante e gelado Então, pro lado é perfeito Então é isso, galera Segunda refeição do dia Refeição pré-treino E o seu? O cogumelo, o que que é? O meu aqui Já segunda refeição Tive um pouquinho de cogumelo Tô fazendo arroz E já tá meu hambúrguer aqui De cem gramas Cem gramas, não é pouco, não? Não São seis refeições diárias Se fizer a quantidade de proteína por quilo de peso Tá adequado Tá tranquilo Você tá de quanto aí? Pra 200 gramas? 200 E você, Toc? Vai comer o quê? Comer hamburgão aqui, né, mano? Vai ver? Já comi os suculhos de manhã Tem hamburgão ali, ó Hamburgão já era Esperar ela fazer ali Já faço o meu já A Etila vai treinar com nós, pai? Vai Vai treinar com ela? Você é ou não? Acho que não Acho que não Ela não aguenta, pai? Lógico que aguenta Ah Não, já treinei com ela Eu passei Aperto com ela Ela vai treinar Porque na realidade, galera Eu perguntei isso Porque ela tá em preparação Tá debilitado Logica Tá um zumbi humano aí, pai Mas mesmo assim Regaça, né, pai? Tá em desidratação Finalização É todo um processo É todo um processo Que a pessoa tá ficando um pouco mais fraca Sim A brincadeira foi essa aí E a fome tá aí Então vamos fazer minha refeição também Já tava editando vídeo pra vocês aqui no meu canal Paralelo aos vídeos da Growth Eu tô postando no meu canal também Então literalmente Esses dias que eu vim aqui Não vou sair de casa Vai ser literalmente pra cobrir A preparação do Giga Mostrar um pouquinho Do lado humano Que esse cara tem, velho Muito foda Que às vezes ele não consegue transpor Não consegue expor Mas o cara é Mano Pesado, mano Literalmente o que ele falou no outro vídeo Visando o lado humano Que não tem Essa parada Aquele atleta Togura Vlog Ele não se manda Pesado Acompanha aqui O Ed Pedrado E tô aqui pra gravar Qualquer espirra eu tô gravando Você deu uma engasgada logo cedo Aí o que que foi? Deu Tá falado Tá falhando o carro, hein? Tá falhando Tem uns caras que Vou ter que ver o que que é isso Quando voltar Mas tamo aí Pra qualquer coisa Nós sai correndo aí, mano Fez o seu já? Eu já fiz Esperar no arroz Que tá pronto Pra nós Esperar no arroz também Você não tá no arroz, né, pai? Que dia que vai carbar isso aí? Quarta-feira Quarta-feira que eu mais carbar Com arroz? Só arroz? Não É arroz Creme de arroz Leite de arroz Abacaxi E creme de amêndoas Caraca Tem que correr atrás disso aí tudo, né? Então vamos ver, galera Segunda receição do dia aí Tamo acompanhando Tudo pesado Tudo gravado Pra vocês aí Conteúdo Não pode ir na coca, né? Mas pode ir agulha tônica Tem gosto isso aí? Gosto horrível É É meio amargo Negócio Pelo que eu vi aqui, mano A relação Quem é o rolado é o Giga, né, mano? Tomou banho Não, tomei banho Passei maquiagem Me arrumei Já arrumei os pré-treino Pelo que eu acho Fábio Oi Anda, filho Bora, pai Tá fechando cabelo? Caraca, blusinha da Nike, pai Ah, filho, vai Caraca Tudo que é de mais colorido É sempre o que ele gosta É o que eu gosto também, mano Fala aí, pai Nós temos algo em comum, mano Caraca, é pesado, pai Só que eu tô achando Que essa blusinha é cara, né, não? Tá? No style, hein No style, hein Vai treinar peitoral hoje Treinar peitoral na Power Team Estourar peitoral Tem moral lá pra nós treinar no Vasco? Não tem moral nenhuma, mano Mas nós vamos tentar, filho E aí, o que que nós fala lá? Nós vamos falar que nós é Brazilian Bodybuilding Focke the Monster É, eu e é que o bebê próprio Já era Vocês treinaram lá, já? Não, ainda não Nossa Tem um presente pra você, pai Tem mesmo? Tem um presente pra você Coisa boa? Coisa boa Eu vi o bagulho lembrando do Toguro Fala aí Pai Vem o meu bagulho Fala na cara do Toguro Vocês não tão de zoeira Pro meu lado não, né, pai? Liga só, pai Eu vi essa peita aqui Eu falei É o Toguro Caralho É no hype, mano Vou treinar com ela hoje, hein, mano É minha mesmo? É a cara do Toguro, não é? Hypado, pô Nossa, vou treinar com ela hoje Nossa, é minha mesmo? Prazer pra você Lembrando de você na hora Que eu vi o bagulho Cara, pra Toguro Eu ia treinar com ela na peita aqui Vou treinar no hype hoje, mano Pai, na hora que eu vejo essa camiseta Eu mostrei pra ele Eu falei assim Olha o Toguro É o Toguro Vou treinar com ela hoje, pai Posso usar os outros? Pode, pô Bora Dá um tempo aí, caralho, Felaz Opa Saiu aí no hype, mano Olha os caras, velho Lembraram de mim, mano Felizão, velho Pega a visão, Felaz Nossa, mano Hypado Ela tá no shape igual o G, mano Mas o bagulho ficou hypado, mano Curtinho, hein, pai Dá pra ir pra balada, hein Tá, do lado Porra Partiu? Tem água gelada aqui, será? Cadê a academia, pai? Não tô vendo Ah, mano Academia de Playboy, mano Powerhouse, né Deve estar cheio de Atlanta Pro, hein Seguinte, eu vou ser seu menu, tá ligado? Eu vou chegar falando, mano Esse aqui é o meu aluno A gente vai competir aí na área de Classic O bichão tá meio estressado Eu só queria fazer um treino Tá meio doentinho Tá meio doentinho aí, mas a gente só queria treinar Hoje eu tô com mais frio de todos os dias E hoje não tá tão frio É, hoje não tá tão frio não Nossa A Júlia tá anotando o piloto aí Vamos ver A academia é bem na... Alugou esse carro na agência mesmo? Do aeroporto? Foi Caralho, ele é todo mexido, mano Tipo, aqui é preto, né Tá todo style No botão? Olha lá, faz Carro de Playboy, mano Deu ruim? Deu ruim Acho que a gente vai ter que pagar o estacionamento na máquina ali, hein A gente parou no número 1, né E as vagas de 1 a 35 É reservadas a mensalistas, né Os cara me deixou, eu fui embora Eu tenho que ir lá correndo Eu chamar eles Pra trocar o carro aqui Não é multa, de inchado, nem se deu o trâmite Então essa é a academia que a gente vai treinar hoje Powerhouse Gin Acredito eu que tem uma academia nessa em Nova York Eu já treinei Academia com o Sadiq treina Certeza que eu já treino a academia Bives Powerhouse Gin Lá em Nova York Então eu vou pegar a chave do carro lá Os cara já entrou pra dentro da academia Pra falar que tá estacionado errado Powerhouse Gin Quanto que é pra treinar lá? 50 dólares Mas vai meter o louco, mano Ó, tamo com atleta alienígena de outro mundo Caraca, 50 doll, mano Dá quase 200 pau Dá quase 200 pau Dá uma chance Nós três dá quase mil reais Mil reais pra treinar Vamos pra... Pra roxinha lá, Planet Fish Estrena de graça ontem Bem recebido Nunca que não tenha sido bem recebido, mas 50 ou... Vamos ver O que dá isso aí E aí, pai? Quanto que é pra treinar? 50 dólares 50 boleto? 50 Então 150 dólares Aqui aos três Ainda Fazer os três Claro que você chegou na ideia Ou você chegou no... Cheguei na ideia, mas Só bodybuilder profissional aí É de graça Amador não tem ideia Ele tá desenrolado aí Galera, o Gigant entendeu errado, pai Nós tava tristão que era 50 dólares Mas é quinzão, pai Quinzão dá, né, pai? Quinzão vai, né? Porra, quinzão é criador do dia É criador do dia aí E ele tá escolhendo algumas peças aí pra levar Eu tenho... Eu particularmente eu tenho uma Lá em casa Eu também vou levar uma regata Mas eu tenho uma lá Tenho um blusão, na verdade Um blusão meio de frio Eu treino Não sei se eles vão Puxando a gravar aqui Mas eu tô gravando, mano Que tamanho que você pegou, pai? Extra G? 4 4 G? 4 G 4 G Tá tentando desenrolar ali O tamanho maiorzão pra ele Não tem regata, pai? Será que isso serve em você, não? Vou pegar aqui, ó 4X Se liga aqui, ó Lênção, teoricamente Não é mais cara, não? Pra você ser maior, pai? 4X Serviu, pai? Serviu Porra Essa, mano Eu vou treinar com ela já Mano, você tá maior, pai De onde pra hoje, hein? Curtiu? Com ela, curti Essa, já vou treinar essa peça também Vamos treinar uma uniformizada E o bonezinho aí, vamos ver se serve na jaca, né? Essa é mais difícil, né? Cabeça de melancia Essa aqui é a cabeça meio grande mesmo Cabeçona de melancia é foda, velho O bagulho tem que ser, ó No último pino Porra Serviu, hein? Ah, moleque Isso aqui Fez card hoje? Ah, não Hoje não tá fazendo mais, né? Não, não tô mais fazendo card Já era o card Agora tem que recuperar Top, pai Pesado, pai Toma aí, ó Caraca, mano Você é até feio Mas shapeado, mano Você fica lindo, sabia? Porra, mano Então eu vou treinar pra um dia Ficar bonito, né, pai? É o jeito Ser feio Não dá, mano Ser feio é obra de Deus, né? Agora ser frango Mas você conseguiu mudar até seu rosto Sabia disso, mano? Sério, mano Secou pra caralho E de quando você iniciou a preparação Até agora Perdeu ou ganhou quilo? Cara, eu perdi, né? Então, a maioria das pessoas Perde quilo, né? Então, assim Normalmente eu faço 130 quilos Normalmente? Normalmente Hoje eu tô pesando 120 Então foram 10 quilos aí E até o final vai descer bem mais? É, não A gente quer chegar aí no 118 Pronto Caralho, pai Vamos ver Vamos ver como vai ser a desidratação final Como vai ficar Você vai ter que tirar muito mesmo Vamos acompanhar aí, mano Vamos embora Quanto foi a camisa? Você nem viu o preço? Eu acho que é 20 dólares Barato O problema é a conversão, né? Para converter você em conta da camisa Ah, mas tem que ter, né? Tem que ter, né? Tem que ter, né? O Ra É o Columbus Vou comprar um também Arnold Classic ainda, né? A data que você competiu, pai Exatamente Isso aqui tem que ter Não tem como, né? São coisas que você não pode deixar passar Arnold Classic Forteidade única, né? Quanto deu as roupas aí, Yuri? 70 e 25 Caraca Alienígena tá na moeda, hein, pai? Tá na moeda, hein, pai? Mas é um momento único, mano Passou sem senha? Aí sim, hein? Não, não Agora estamos apagando Os caras Passou já? Já saiu do aqui Estamos fazendo a diária Do um alienígena aí, né, pai? Merece, né? É um momento único, né, cara? Você vê isso aqui só em Vídeo Filme E canal dos outros E, pô, hoje eu tô aqui Eu tô treinando Eu tô na toa Powerzinho Mano, se você olhar, mano Parece um palácio dentro da academia Não é uma brisa Pega a visão Até que o cara tá sendo gente boa, mano Muitas academias que eu vou Os caras, ô, não podem gravar Até então Tamo gravando aí, né? Como é que tá seu treino de peito aí atualmente, pai? Fala pra nós Cara, academia nova e tal Vamos ver, né? Que tem, vai fazer mais máquina hoje Eu curti a academia, hein, pai? Aparelhar de ferro De máquina, né? De máquina, vamos fazer máquina Vamos aproveitar que não é gastou, né, pai? Tem que gastar esse dinheiro aí Fazendo peso Erguendo peso pro alto Então vamos começar no maquinário, galera Maquinário Hammer, né? Pra quem tem Hammer não precisa de halter, velho Maquinário pega pra caramba Fazendo supino inclinado Na máquina, né? Hammerzão Tranquilão Liga, tá debilitado aí Mas o tranquilo dele dá até medo, né? Então, fiz 40 repetições Você é louco? Só pra aquecer, só, pô Vamos, filho Tá no hype aí, ó Olha o estilo do menino Tem que aguentar o treino hoje, hein, Tocque? Deixa eu aumentar, tô ali Vou contar quanto esses engraçados tô fazendo Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Quatro Nóis Quase Dois O maquinário aí, né? Do Hammer, mano Na verdade o Giga tá bem debilitado, né? Só tá mandando informação mesmo com o músculo aí O bichão tá... Eu tô acompanhando ele aí Vê que ele tá bem debilitado Bem finalzinha, reta final agora, né, galera? Agora que ele fica... Porcentagem máxima A gente toma o peso um pouco O maquinário aqui pega, hein? Terceira máquina que a gente tá fazendo Aparelhar de Hammer Diferenciado, mano Diferenciado, né, mano? Tá ruim, não tá não, pai? Na realidade, galera, a gente não tá tendo máquina de inferior de peito Mas dá pra fazer, pai? Dá pra fazer, mas tá arroscando um pouco Mas vambora, vamos fazer Procuramos, procuramos até achar uma máquina aí declinada, ó Qual é, pai? Vai ser os 15 dólares mais bem usados da vida Da vida, os caras já estão olhando torto Já? Fala caralho, os caras já estão 24 horas, né? 24 horas na academia, 15zão, pai Vai bater uma foto aí depois de... Tá quente Perdeu um pouco, pai Caramba O treino longo, né, pai? Achei que foi longo também Perdeu o pão que é fofo Galera, depois do treino Tamo vindo aqui pra casa É... O gigazão tá bem debilitado Fizemos um treino de peito Apesar dele tá debilitado Fizemos um treino de peito sinistro Galera que veio Com a gente aí, mano Ela tá ética A Etila Vai competir na categoria dela Categoria biquíni E ela veio fazer o pós-treino dela aí Então o próximo vídeo da Growth Vai ter Giga alienígena Mulher alienígena E a Etila também Então acompanha o próximo vídeo nosso aí Do canal Queria agradecer todo mundo aí Dos comentários Comentários positivos E antes de tudo Esse cara merece Esse cara merece Tem que tá com a na Growth, velho Então fideliza nessa tag aí Tem que tá com nós Tem que tá na Growth É isso, fideliza Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau